Quantas Vezes Saber dos preconceitos do meu próprio coração Quantas Vezes quis trilhar os caminhos de escolher Sem parar para pensar nos resultados desse andar Quantas Vezes eu falei Do meu jeito é melhor Mas ao sentir a solidão Apertar meu coração Acordei e vi assustado Minha vida sem sentido Correndo atrás de ilusões Enganando e sendo enganado Foi aí Eu vi a realidade Necessidade Necessidade De ter Jesus Quantas Vezes Eu Tentei Fazer Fazer as coisas do meu jeito Sem saber Sem saber dos preconceitos Dos conceitos Do meu próprio coração Do meu próprio coração Sem parar Sem parar para pensar 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 Sua pessoa no meu viver Sua pessoa no meu viver Sua pessoa no meu viver Sem parar para pensar 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 Acordei, me vi assustado Minha vida sem sentido Correndo atrás de ilusões E me amando e sempre me amando Foi aí que eu vi a realidade Necessidade de ter Jesus Sua luz enchendo o meu ser Sua pessoa no meu viver Sua luz enchendo o meu ser Sua pessoa no meu viver Sua luz enchendo o meu ser Sua pessoa no meu viver Sua luz enchendo o meu ser Sua luz enchendo Folge Sua luz cassero Sua luz enchendo o meu ser Sua luz enchendo o meu ser O que é isso?